Boa tarde a todos, eu gostaria de dar as boas-vindas a esse procedimento público de exame de qualificação de tese de doutorado da doutora Adriana Ferreira Barros Areal. Então, antes de começar, eu vou fazer o procedimento protocolar de pintura dos procedimentos básicos, uma exigência formal, depois eu vou apresentar a banca e aí nós damos seguimento ao processo. Essa sessão pública de defesa de qualificação de tese de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguido de arguição pelos membros da comissão examinadora de até 30 minutos para cada examinador, tendo a candidata até 30 minutos para defesa de cada arguição. Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado o diálogo pelo prazo de até 60 minutos com respostas dadas imediatamente após cada pergunta. A cada exame de qualificação, o aluno será aprovado ou reprovado. A não aprovação do exame de qualificação importará no desligamento do aluno do programa de pós-graduação. As decisões dessa comissão examinadora serão tomadas por maioria simples de votos, delas cabendo recursos ao conselho de ensino, pesquisa e extensão somente por vícios de forma. Então, a defesa do exame de qualificação da Adriana tem como título o impacto indireto da Covid-19 na força de trabalho em saúde nos hospitais universitários brasileiros. Então, a banca, ela tem a seguinte composição. Eu sou presidente da banca, sou orientadora, na verdade, da tese de doutorado da Adriana. Meu nome é Elícia Mota, eu sou reumatologista do Hospital Universitário de Brasília, sou orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, ao qual essa tese está vinculada. Sou também orientadora do Programa de Patologia Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Nós temos aqui na composição da banca, como membro interno, ou seja, membro que faz parte aqui do nosso Programa de Pós-Graduação da FMUNB, o professor Rafael Boixá Barros, professora médico-psiquiatra, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, professor da graduação e pós-graduação da Medicina da UNB, coordenador do Laboratório de Psiquiatria da UNB. Professor Rafael, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar estar conosco hoje aqui nessa qualificação. Obrigado, eu que agradeço ao convite, muito obrigado. Obrigada, professor Rafael. Como membro externo, mas é um membro externo praticamente interno, que está sempre presente aqui nas nossas qualificações e defesas, o professor Wilton Ferreira Santos. O professor Wilton é também reumatologista, formado em Medicina pela Universidade de Brasília, tem residência em Brinca Médica e Reumatologia no HUB, UNB, é doutor em Reumatologia pela Unifesp e mestre de Educação e Saúde pela FEPES. Então, doutor Wilton, mais uma vez, muito obrigada por sua presença e por aceitar estar conosco aqui nessa qualificação. Está com o microfone fechado. Obrigado a vocês, Wilton Ferreira, pelo convite, é sempre um prazer. Muito obrigada. E nós temos como suplente mais uma suplente que está conosco aqui hoje, a doutora Daniela Mariana Carvalho Loro. Daniela é gastroepatologista endoscopista do IHPDF, é supervisora da residência médica de gastroenterologia também do IHPDF, tem doutorado em ciências da saúde aqui também por nossa universidade. Daniela, muito obrigada, muito obrigada por aceitar participar dessa PAN, que está presente hoje aqui. Acho que você não habilitou o seu microfone, Daniela. Eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente depois habilitando o microfone. Na hora que você entrar, tem o ícone de habilitação como ouvinte ou com microfone. Você pode habilitar o microfone, ok? Para quando você retornar. Bem, e aí, feito a apresentação, depois eu volto aqui para compor a banca novamente para as observações, eu vou então passar a palavra para a Adriana. Adriana, você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação, que são cronometrados a partir de agora. Então, faça a sua apresentação e depois nós passaremos para a etapa de arruição. Boa sorte. Obrigada, Lícia. Obrigada, professores. Obrigada a todos os membros da banca pela disponibilidade, pelo tempo de vocês em aceitarem participar dessa etapa da minha formação. Então, hoje eu vou falar sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido, que é o impacto indireto da Covid-19 sobre a força de trabalho nos hospitais universitários brasileiros, tá? Deixa eu ir passando aqui. Bem, então eu tenho certeza que nenhum de nós ali pelo final de 2019 nem imaginava o que fôssemos enfrentar enquanto mundo com o surgimento da nova doença, que foi o Covid-19, muito menos em termos de profissionais de saúde, né? Então, em questão de três meses, o mundo se deparou com uma pandemia cometendo todos os continentes. Em março de 2020, a OMS decretou oficialmente pandemia e o Brasil se viu diante do enfrentamento de uma pandemia como chegou a ser em várias ocasiões o segundo país com maior número de casas. Aqui a gente tem já um segmento maior, que a gente vê os vários picos que foram enfrentados ao longo da pandemia até hoje. Isso causou como impactos diretos, principalmente, uma sobrecarga de trabalho e o risco de adoecimento, né? Então, essa força de trabalho e saúde, ela foi impactada pela contaminação, pelo SARS-CoV-2, né? O desenvolvimento da Covid-19 e o risco também de morte. Junto com a sobrecarga de trabalho e todos esses riscos, veio a exaustão física, né? Que pode ser traduzida nessas imagens em que a gente vê as marcas, né? Físicas que ficaram pelo uso de EPIs, o efeito psicológico, então, da sobrecarga de trabalho, da exaustão, o pedido dessa força de trabalho para manter as medidas de isolamento social, uma vez que a força de trabalho não tinha, na maioria, na maioria dos casos, essa opção. O que acarretou impactos indiretos, né? E esses impactos indiretos se manifestaram pelo adoecimento físico e mental, mas também pelo absenteísmo, né? Além disso, tivemos que considerar o afastamento laboral dos profissionais de grupos de risco do atendimento presencial, e tudo isso junto, de uma forma não vivida por nós durante os últimos 100 anos, um colapso de vários sistemas de saúde. Isso aconteceu na Europa, a gente teve um grande exemplo na Itália, aconteceu também aqui conosco no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, e foi o que levou, ultimamente, esse colapso do sistema até chegar a medidas extremas, na qual esse ano a França autorizou que médicos, mesmo que estivessem contaminados, mas com formas leves, continuassem atendendo pela falta de recursos, falta de mão de obra. Bem, então, a hipótese do nosso trabalho é que a gente teria um maior afastamento laboral dos profissionais de saúde durante o período da pandemia de COVID-19 no período de interesse do estudo. Bem, nosso objetivo geral, então, foi avaliar os afastamentos de trabalho dos profissionais de saúde por quaisquer causas, exceto pela infecção suspeita ou confirmada pelo Sars-CoV, comparando-se o período de interesse que foi durante a pandemia em 2020 e o antecedente ao surgimento da COVID-19, que foi o período pré-pandemia em 2019. Em termos de objetivos específicos, analisar a quantidade desses afastamentos, né, antes e durante a pandemia nos empregados de serviços hospitalares e identificar as principais causas de afastamento nos dois períodos de interesse. Quanto aos aspectos éticos, essa pesquisa, ela foi submetida à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e foi aprovada em maio de 2020. Bem, em termos de materiais e métodos, é um estudo observacional longitudinal de medidas repetidas com o controle histórico dos afastamentos laborais em uma população de trabalhadores de serviços de saúde. A amostra foi obtida junto aos empregados da empresa brasileira de serviços hospitalares da rede EBSER, dos hospitais universitários, e o período de estudo compôs dois grupos, né, a gente teve o grupo pré-pandemia em que foram analisados os afastamentos entre o 1º de março de 2019 e 31 de julho de 2019 e o grupo Durante Pandemia, que foi de 1º de março de 2020 a 31 de julho de 2020. Os dados foram obtidos junto ao Banco de Dados de Registro de Afastamentos Laborais dos Trabalhadores da Rede EBSER, que contém 40 instituições com abrangência nacional. As variáveis coletadas incluíram idade, data de admissão, sexo, unidade de lotação profissional, afastamentos administrativos, caracterizando o tipo, o início, a duração e a categoria profissional, afastamentos por atestados médicos e afastamentos administrativos de trabalho presencial. Os critérios de inclusão foram os trabalhadores de todas as categorias profissionais, assistenciais ou de apoio, que estavam vinculados à rede EBSER nos dois períodos de interesse avaliados e o de exclusão, trabalhadores de todas as categorias profissionais que estivessem somente em um dos períodos avaliados. Bem, os desfechos analisados. Então foram observados os números de afastamentos por todas as causas, que não a infecção suspeita ou confirmada por Sars-CoV-2, todas as causas administrativas não relacionadas à própria saúde, por motivo de saúde própria, todas as causas, por grupos de causas específicas, conforme o SID-10, e quando também do diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID, e a inclusão em grupo de risco para a COVID-19. Além disso, foram avaliadas as razões de chance entre afastamentos por todas as causas no período pré e durante pandemia, entre os afastamentos por todas as causas relacionadas à saúde própria, todos os SIDs no período pré e durante pandemia, e entre os afastamentos por causas relacionadas à saúde mental nos períodos pré e durante pandemia. Para análise estatística, foram selecionadas as técnicas para avaliação de medidas repetidas, com o objetivo de avaliar as proporções de indivíduos afetados, foi utilizado o teste de McNemar. Na avaliação dos afastamentos por doença mental, o modelo utilizado foi o modelo de equações estimadas generalizado, GEE. Nas avaliações de sobrevivência, na análise de sobrevivência, foram utilizadas as curvas de Karl Mayer e testes de LogRank para avaliar as mudanças nos perfis de tempo de evento. E todas essas análises foram conduzidas no SPSS versão 25.0. Bem, então, falando um pouquinho dos resultados. Foram incluídos 32.691 indivíduos, a média de idade foi de 39,2 anos. A maioria desses trabalhadores eram mulheres, uma ordem de 70,3%. Também a maioria eram profissionais de saúde, representando 82,5% da amostra, e os profissionais de apoio representaram 13,7% da amostra. aqui a gente tem uma distribuição dos hospitais da rede e do cérebro. Então, a gente pode ver que realmente foi um estudo que tem uma representatividade nacional. A região que mais participou com indivíduos foi o Nordeste com 48,8%, seguido pelo Sul com 41,2%, depois a região Sudeste com 18,8%, a região Centro-Oeste com 13,8% e a região Norte com 4,6%. As estrelinhas são as maternidades e os círculos, os pontinhos são os hospitais universitários. Bem, na caracterização da amostra, então, novamente, a gente teve uma população com idade de 39,2%, uma predomínio do sexo feminino, de profissionais de saúde e as principais categorias profissionais envolvidas foram os técnicos de enfermagem com 31,4%, seguido pelos médicos com 21%, enfermeiros com 17%, técnicos em saúde com 3,38%, fisioterapeuta com 3,12% e as demais profissões com 1% ou menos de representação, mas incluíram farmacêuticos, técnicos em radiologia, psicólogo, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, cirurgião dentista e biomédico. Bem, observamos que houve uma redução na frequência absoluta desses afastamentos, não diretamente relacionados à COVID-19. Então, no grupo pré-pandemia, a gente teve uma frequência absoluta de 51,3% e no período durante pandemia, 43,6%, o que trouxe uma razão de chance para a gente de 0,73%. Dentre esses afastamentos, os afastamentos relacionados à saúde foram mais frequentes que o ato administrativo em ambos os períodos de estudo e nos afastamentos relacionados à saúde, o afastamento por adoecimento mental foi o que apresentou aumento durante a pandemia. Também se observou um afastamento de 33,6% dos profissionais afastados por COVID-19 suspeito ou confirmado em 2020 e 19,9% desses profissionais foram alocados para trabalho remoto em virtude de pertencerem ao grupo de risco. Então, nessa tabela, a gente consegue ver que houve realmente uma redução absoluta nos afastamentos por causas não relacionadas diretamente ao adoecimento por COVID-19. Então, aqui a gente tem ele foi estatisticamente significativo, mas as relacionadas à saúde foram as que predominaram em relação aos outros afastamentos administrativos. quando a gente avalia a proporção desses afastamentos um período no período pré-pandemia com o período durante a pandemia, a gente pode observar que não houve diferenças, os afastamentos relacionados à saúde continuaram predominando e numa proporção muito semelhante, 70,7 versus 70,1, os administrativos na ordem de 20%, casamento, paternidade e maternidade na ordem de 4 a 5, doença infamiliar 2 a 3%, doação de sangue 1,8 que se manteve exatamente igual, aborto e complicação se manteve exatamente igual, bem como os acidentes ocupacionais também. Quando a gente avalia a chance de risco desses afastamentos pelo tipo de afastamento, o que a gente observou é que realmente houve uma redução desse risco, um baixo risco em 2019, que só se mostrou aumentado para o adoecimento mental, que aqui a gente vê lá do direito do gráfico. Então, quando foram avaliados os afastamentos relacionados à saúde, evidenciou-se esse aumento do risco de absenteísmo pelo adoecimento mental. No período pandemia, esse aumento da chance de afastamento foi da ordem de 38,6%, foi estatisticamente significativo, e o risco desse afastamento, quando ajustado para o sexo, mostrou que os homens tiveram um risco relativamente menor em relações às mulheres, da ordem, risco relativo da ordem de 0,451, também estatisticamente significativo. Em relação à duração desses afastamentos por doença mental, no grupo durante pandemia, houve um aumento médio de 4 dias em relação ao grupo pré-pandemia. Neste gráfico, a gente pode observar que a gente realmente teve uma redução de todos os afastamentos relacionados à saúde, por todas as causas relacionadas, então a gente vê que a barrinha mais escura é de 2019 e a barrinha mais clara durante o período, durante pandemia, e ela só se inverteu no grupo das doenças mentais e comportamentais. Nas demais, a gente conseguiu uma redução em todas as áreas. Bem, quando se avalia as curvas de sobrevida, o que a gente percebe é que no início da pandemia, logo ali nos primeiros 45 dias a gente teve uma aceleração desses afastamentos laborais e possivelmente isso foi, se associa a esse pânico inicial de enfrentar o desconhecido, ninguém sabia o que estávamos enfrentando, a não ser que era uma doença, que era uma doença potencialmente grave com risco de morte, né? Mas, contudo, no decorrer da pandemia, a gente foi percebendo uma redução progressiva desses afastamentos até o final do período de observação. Então, aqui a gente tem as curvas de sobrevida, então, durante a pandemia, essa que está um pouquinho mais escura, então, a gente vê que teve uma aceleração e depois essa curva se inverte, né? E se distancia, a gente vê a redução, tanto quando a gente avalia todas as causas exceto COVID, quanto você avalia as causas relacionadas à saúde, as duas tiveram o mesmo comportamento. Também foi observado que nas cidades dos hospitais universitários inclusos na pesquisa, teve uma correlação entre os afastamentos laborais dos profissionais por todas as causas exceto COVID e a prevalência cumulativa dos casos de COVID neste local. Quanto maior os números de casos de COVID, maior era o afastamento de saúde indiretamente relacionado, né? Então, aqui a gente vai ver esse gráfico em que você vê os afastamentos que quanto maior o afastamento, maior também a, quanto maior a prevalência dos casos por 100 mil habitantes, maior o afastamento em saúde não diretamente relacionado à infecção por COVID. Então, o que esse trabalho agrega para nós? ele, e ao contrário do que a gente esperava, né? Inesperadamente, a gente teve essa redução absoluta nos afastamentos por todas as causas, com exceção da saúde mental. Esses afastamentos, eles realmente foram mais precoces no início da pandemia, mas depois houve uma redução progressiva e as possíveis explicações vão incluir desde o pânico inicial de você enfrentar essa doença desconhecida, a proporção de acometimento, bem como uma resposta da própria força de trabalho a esse chamado para o enfrentamento da pandemia, a redução dos procedimentos eletivos, né? Que acabou você tendo uma suspensão dessas atividades para direcionar para o atendimento da pandemia e a própria disponibilidade dos equipamentos de proteção individual que também foram engargados enfrentados no início da pandemia. Esse trabalho que avaliou o absenteísmo dentre bombeiros durante o afastamento do COVID, eles observaram em seus resultados que houve essa mudança também do padrão, eles tiveram um aumento das licenças relacionadas à infecção respiratória aguda, que é o que se espera porque é um afastamento, uma causa direta do enfrentamento da pandemia, mas depois houve uma nova mudança nesse padrão ao longo do período inicial da pandemia em que foi observada essa redução de dias perdidos de trabalho por outros diagnósticos. Fatores também que podem ter contribuído nessa redução do absenteísmo nessa segunda, logo depois daqueles primeiros 45 dias, foi a contratação de mais profissionais, a melhora do processo de trabalho com o passar da pandemia, então vai saber o que fazer, como fazer e a melhor forma de fazer, a otimização dos equipamentos de proteção individual e isso foi uma coisa observada e recomendada em vários e vários artigos em todos os países e os fatores que influenciaram para o adoecimento mental incluem essas condições extremas de trabalho, essa sobrecarga que se tornou crônica e a gente tem que lembrar que os profissionais de saúde já são uma população que realmente já tem essa sobrecarga crônica de trabalho, o desequilíbrio entre as necessidades pessoais e as demandas do ambiente de trabalho que se tornou um ambiente de trabalho muitas vezes hostil para a maioria dos profissionais e também os fatores intrínsecos o medo de levar a doença para familiares, o medo do adoecimento, o medo da morte, como você vê vários colegas seus enfrentando isso, então realmente trouxe a flora todas essas variáveis que interferem no adoecimento. e daí como proceder, então a oferta de suporte psicológico aos profissionais de saúde foi uma das unânime em toda a literatura científica por meio de uma comunicação efetiva e assertiva, adequação de ambiente de trabalho que realmente foi uma dificuldade em muitos países e não foi diferente aqui para nós no Brasil pela questão de estrutura, pela questão de disponibilidade de TI e o próprio acolhimento das necessidades dos profissionais envolvidos no atendimento de saúde ela passou a ser uma ação estratégica de gestão, então para o gestor conseguir fazer o enfrentamento da pandemia ele teve que passar a acolher as necessidades desses profissionais, aqueles que se distanciaram disso enfrentaram mais e mais dificuldades, então isso é uma coisa que a gente pelo menos aqui no nosso país a gente percebe com clareza. Bem, então as conclusões que a gente já alcançou do trabalho que a gente teve uma redução do número absoluto de afastamentos laborais por todas as causas no período da pandemia, quanto às causas dos afastamentos relacionados à própria saúde, houve redução por todas as causas por grupos de doenças exceto para as doenças mentais. O afastamento por doença mental foi mais frequente em mulheres e teve uma duração maior na pandemia e que esse estudo fornece um embasamento para a implementação de estratégias de gestão que ofertem suporte psicológico e melhorem o ambiente de trabalho de modo a reduzir o impacto do adoecimento mental. como perspectivas futuras a gente está em vias no caminho da publicação do artigo e da elaboração da tese. O artigo já foi submetido, ele está no processo de revisão junto à revista Plus One. Então, ele está nessa fase de revisão por par, já é a segunda revisão. Também pudemos participar de outras e pesquisas da linha FORCE, que foi um artigo que avaliou a prevalência de doenças mentais em residentes durante a pandemia, o custo da suspensão dos procedimentos eletivos e a gente teve a publicação também do protocolo do trabalho que estava avaliando a síndrome de burnout e doença mental nas residências multiprofissionais. É importante falar que essa pesquisa está inclusa dentro de outras pesquisas da linha FORCE que foram avaliando vários segmentos, várias implicações do COVID na força de trabalho. Essas foram mais algumas das referências que eu utilizei. e eu queria agradecer a todos pelo tempo, pela disponibilidade, pela atenção. Muito obrigada. Muito bem, Adriana, parabéns pela apresentação, muito pontual, só duraram até os minutinhos aqui. E agora eu gostaria então de, já compus a banca, de chamar então os nossos avaliadores. nós aqui no Programa de Ciências Médicas nós vamos convidar primeiro o avaliador externo, o avaliador externo abre então os trabalhos. Então eu vou chamar o doutor Wilton, doutor Wilton, você já vai iniciar então aqui com as suas observações. Seja bem-vindo, nós temos então uma hora, doutor Wilton, podemos fazer 30 minutos, 30 minutos ou na forma de diálogo. O que que, Adriana, candidato, o que que você prefere? Você prefere ir respondendo? Sim. Tá. Eu acho que fica melhor mesmo a gente vai fazendo forma de diálogo então, tá bom? Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, a Anícia, como, né, a sua orientadora e a você por ter entrado em contato comigo. Eu não sabia que o tema seria esse, né, então, assim, eu achei o tema, só fazendo uma abordagem geral, eu achei um tema extremamente interessante, eu mexo com isso no tribunal, eu trabalho no tribunal, eu acho que é um tema muito esquecido de uma maneira geral para a gente, acho que esse é um tema que tem um impacto social e econômico extremamente importante, o tribunal, há um tempo atrás, quando fiz alguns levantamentos, o afastamento do servidor era mais de 600 reais no curso das cofres públicos, então ele tem um impacto não social, mas um impacto econômico muito importante. Então, assim, quando eu vejo essa pesquisa, eu vejo, ela explora esse assunto num tempo de pandemia, né, para tornar explícito, ou seja, ela tem um caráter exploratório, inicialmente, você não sabe exatamente o que você vai encontrar, como toda pesquisa passa por isso, você vai fazer um levantamento, etc., para ver um fenômeno importante dentro da sociedade brasileira, que é o absenteísmo do trabalho em tempos de pandemia, que é uma situação extremamente rara, a gente vê, que foi que a gente teve essa oportunidade, e ainda bem que tivemos pessoas como vocês, para poder estudar esse fenômeno de pandemia em suas diversas dimensões e inter-relações. Então, ele tem essa questão exploratória, ele descreve, ele busca descrever no sentido de caracterizar esse afastamento, e aí você tenta fazer estabelecimentos possíveis com relações causais, de por que as pessoas se afastam, e ao mesmo tempo identificar os fatores, acho que ela traz essa questão explicativa, porque ela busca entender isso, identificar fatores determinantes que poderiam estar contribuindo para a ocorrência do fenômeno. em princípio, só falando sobre a relevância, achei ela extremamente importante, ela tem uma relevância muito grande, e esse quesito é aprovadisco, e foi feito com muito cuidado, escolhendo muitas variáveis, eu fui olhar, tinha mais de 11 variáveis na hora de muitos desfechos, eu achei, até que fosse ficar extenso na hora de abordar os resultados, mas ficou realmente muito sintético. então, eu estou aqui na página 2, Adriana, agora a gente, nesse primeiro parágrafo, eu acho que essa primeira, eu vou falar só essa vez de frase, porque eu acho interessante, a força de trabalho em saúde, você está nessa segunda frase sua, representada por seus profissionais, aí você não quis colocar de saúde, porque você já tinha colocado a força de trabalho em saúde, senão ficaria meio repetitivo, mas houve na sua tese uma necessidade de você confrontar por ser profissionais de saúde e profissionais de apoio, por isso, acho que talvez fosse melhor para a escrita sua você trazer profissionais de saúde para os profissionais, aí onde está profissionais sem colocar saúde, porque você tem que confrontar com esse outro subgrupo e deixar a força de trabalho nesse sistema, nesse sistema que você colocou na frase anterior, para fazer a coesão dessa frase com a frase anterior, eu acho que faria melhor, porque isso não repete, saúde, e aí a força de trabalho nesses sistemas representada por seus profissionais de saúde e por seus profissionais de apoio, acho que ficaria uma frase mais interessante. Só essa breve, e aí a gente vai para as questões de conteúdo. Aqui na segunda estrofe, você coloca, eu queria que você falasse um pouco sobre esses comportamentos naturais de autodefesa e fuga. Você define aí, provavelmente você deve retomar isso, lembre-se que na introdução, o que você expressar na introdução, você tem que trazer isso novamente de alguma forma no seu texto de resultados e discussão, ou pelo menos discutir para a introdução não ficar isolada lá atrás. Eu queria que você se exemplificou com isso e me explicasse, na verdade, é uma curiosidade minha. Seu microfone está fechado, Adriana. Então, quando coloca esses sentimentos de fuga, é aquela reação mais primordial do ser humano, quando você tem um enfrentamento de uma situação, você faz uma reação de enfrentamento, de paralisia ou de fuga. Então, muitos, isso eu tive uma experiência no sentido assim, você está diante do desconhecido, como que você vai enfrentar essa situação ou então você vai fugir dela. Então, o absenteísmo poderia ser essa fuga, esse caminho de fuga. Essa algo de defesa? Sim, porque seria também, expõe sentimentos de auto-preservação para a pessoa se preservar como indivíduo, ela foge daquela situação. Ok, entendi. Eu não sei, aí eu não saberia como é que você retomaria isso lá na discussão, não sei. Mas é uma coisa para você pensar, tá? Tá. Tem alguns artigos em que foram colocados muitos dos sentimentos que os profissionais de saúde apresentavam. Então, eles colocavam, por exemplo, o medo de levar a doença para a família, o medo, né? Exatamente, essa coisa do medo da morte mesmo de ser o provedor da família. Então, eram mães, eram pais, né? E de ter que se afastar, de sair dessa convivência. Então, foram esses medos. Ok, entendi, já. Você colocou a biografia, para mim, eles estavam falando de percepções. O doutor Ioton, só uma observação, né? Assim, até com relação no formato, foi chá do programa, então, sabe disso, mas a Daniela também, né? Que assim, a gente tem esse momento de qualificação, um momento que é no meio do doutorado, o objetivo é... Ah, entendi, só que estão no norte. Isso, exatamente, se o aluno está indo no caminho, essas coisas estão acontecendo. Não, então, não tem. E é por isso que o documento, ele mudou, você lembra de quando eu qualifiquei o tamanho do documento, né? Agora, o documento obrigatoriamente tem o máximo de dificuldade. é por isso que ele não tem a sessão de discussão, então, ele fica uma introdução, objetivo breve, resultados parciais, se tiver alguma... Perfeito. É por isso que está tão sintético, mas pode deixar que na defesa você vai ver a discussão da primoral. É muito bem explicado o terceiro parágrafo, muito bem justificado, eu acho que o adoecimento mental, assim, nesse tempo, ele é muito bem justificado e muito bem apropriado aí a preocupação sua em estudar, e aí a gente vai achar a página seguinte. Os objetivos, assim, você pode deixar eles todos abertos, os objetivos específicos, eu estou falando, que vem logo no terceiro parágrafo. Uma outra forma, eu acho que você não precisa responder isso, é só, em vez de analisar, identificar, comprar e identificar, seria na hora que você identificar as principais causas de afastamento nos dois, e nos grupos e subgrupos estudar, seria uma forma de você sintetizar, não sei, mas é só uma coisa para você pensar, também não vejo problema nenhum eles ficarem todos abertos, entendeu? Assim, das ações, dos objetivos. E aí eu queria entrar no material e métodos, que são algumas coisas que eu fiquei realmente em dúvida e que preste muita novidade para mim. Por que quando você pega um fenômeno que for absentear um trabalho, que isso já ocorreu e você definiu um prazo, você chamou de longitudinal no passado? Ele é prospectivo em que sentido? A minha pergunta seria isso. É porque no momento que a gente foi fazer o desenho do estudo, a gente ainda estava no... Ali foi por volta de março, então a gente ainda ia fazer... Ia ver. Ia ver como ia se comportar os afastamentos, porque a gente começou a ler pesquisa por volta de delineamento, março, abril, maio, e o período de interesse da coleta do período pandemia, ele ia até 31 de julho daquele primeiro ano. Entendi. Mas você fez a análise, e a análise foi de retrospecção. Você acha que foi uma análise documental? Foi uma análise documental, pelos dados do banco de dados? Eu não sei se isso caberia como prospecção, mas enfim. Eu tenho a impressão que a análise em si é mais reta, eu não sei, depois ali você pode complementar. Porque eu tenho a impressão que, assim, uma vez ocorridos os afastamentos, eu analiso uma data, 2019, e outra data 2020. Eu penso assim, ela seria, se bem que se couber a prospecção, aí acho que ela mexe na estatística também. Mas enfim, foi uma dúvida que eu tive. Então, na verdade, você começou logo no início da pandemia, aí você foi alimentando. Isso. Isso. Por isso que teve essa parte prospectiva, porque a gente ainda não sabia. Quando se fez, logo da coleta dos dados, a gente fez a análise de 2019 e ficou esperando os dados de absenteísmo daquele período até julho de 2020. Doutor, isso é importante, porque a gente discutiu bastante isso, como é que a gente ia fazer o delineamento do estudo aí, assim, ele foi desenhado para ser o prospectivo do acompanhamento daqueles afastamentos que aconteceriam naquele período. Então, a gente, quando se propôs estudar, nós vamos avaliar o que vai acontecer agora nessa janela de tempo, em relação ao que aconteceu no passado. Então, a gente vai pegar como o nosso controle dos afastamentos que aconteceram na mesma janela de tempo no ano anterior, quando não havia Covid. Então, a gente vai pegar, analisar esse período que eu ia ver agora e comparar com o ano anterior. Mas eu acho que tem razão para o questionamento. Eu tenho uma questão, Lícia, que quando você resolve fazer análise, você faz análise toda com base em retrospecção, porque a própria prospecção não muda em nada o que aconteceu retrospectivamente, entendeu? E ele acaba sendo, do ponto de vista analítico, muito mais um retrospecto do que porque, porque, na verdade, o fenômeno já aconteceu e você vai comparar os dois fenômenos. Eu não sei. Enfim, foi uma dúvida que eu tive. Aí eu pergunto para a Adriana, se a pandemia foi definida pelo OMS em 11 do 3, por que começar em 1 do 3 e usar a palavra pandemia o tempo inteiro? Foi a forma, a questão do mês de março foi para a gente ter um parâmetro pelo que a gente já tinha definido lá e fechado do mês, porque quando vai fazendo nas análises do banco de dados, ele vem fechado o mês. Então, a gente tentou manter esse período fechado e ficou mais próximo do período pandemia, a palavra foi usada pandemia justamente por já ter esse decreto da OMS seria o período, né, que a gente estaria avaliando. Doutor, a gente entendeu que no começo de março já havia todo o contexto, digamos, emocional aí do medo, né, que já vinham as notícias desde o final de janeiro, a gente já tinha aquela sinalização na mídia, em fevereiro foram vindo aquelas notícias, coisas chegando perto e que no começo de março a gente já tinha, né, aquele ambiente formado ali de... Exatamente, de pandemia, embora não tivesse sido definido, mas do ponto de vista, assim, os profissionais de saúde já estavam se preparando para isso e com aquela... Isso não mudou muito em, assim, porque no dia 10 se chamou de pandemia, né, aquele carro estava vindo ou caminhando ali. Por isso que a gente já fez o primeiro de março. Ficamos na forma de pegar... Não tem mudança porque, na verdade, já estávamos vivendo em todo o dia. Adriana, tem alguma coisa a mais, Deixa eu fazer aula lá embaixo. Para você selecionar os casos, você usou os sítios, obviamente, que foram documentados, né? Sim. Eu pergunto sobre... Naquela época, assim, que começa, tem mais, tinha muita questão dos sítios, que era, assim, na verdade, no sítio está sendo desconforto respiratório do adulto, né? Que é o J80, que foi uma coisa muito prevalente no início e que não está na sua lista, na sua relação de sítios. Aí eu pergunto, assim, se você colocou a gripe, mas você não colocou essa, aí eu pergunto por qual razão? Se teve alguma razão? Olha só, acabou que a gente tentou definir o J11, porque a gripe seria o sítio mais... Urgente. Urgente e mais utilizado mesmo prático da clínica, né? E logo depois, quando foram saindo as recomendações do Ministério da Saúde, que naquela época a gente ainda tinha recomendações de trabalho saindo, assim, frequentemente, os sítios mais utilizados eram esses do B34, que seria pela suspeita da COVID. Então, a gente, como não era o objetivo primordial, não era tanto a questão do afastamento direto pelo COVID, né? A questão era o afastamento indireto, então, a gente tentou ter, pelo menos, uma confirmação, a gripe ser uma suspeita e o B34 ser a confirmação, né? Então, que foi sempre o critério que a gente usou para falar dos afastamentos diretos. Responde a sua pergunta? Enfim, entendi o que você quis dizer. Porque, na verdade, muitos desses pacientes que foram para a UTI, às vezes, não iam com o diagnóstico de COVID, mas iam com o diagnóstico de estrago ou de desconforto. Agora, se o seu objetivo realmente não era essa questão do COVID, mas sim as causas indiretas relacionadas, aí talvez pudesse ficar de fora. mas eu lembro que muitos atestados, na verdade, ficaram muito mais com a síndrome do que propriamente com essa da gripe. Aí, provavelmente, você terá perdido alguns suspeitos não confirmados, provavelmente. Eu não sei. Aí, eu não sei, você vai dimensionar isso também. Não era essa dúvida, mas uma coisa para você pensar se valeria ou não a pena é incluir ou não. Tá. Tá. Aí, você vê uma lista... Aí, gente, eu só estou mudando de página, tá, Adriana? Eu já estou aqui para a gente, aí eu achei essas escolhas das variáveis muito cuidadosas, muito interessante, então, que você quis ver todos os afastamentos, inclusive os administrativos. Eu, inclusive, acho que você poderia até ir para a sua conclusão alguns dessas variáveis que você já trouxe, explorou isso, né? Eu ia fazer uma pergunta, porque depois houve uma atualização da codificação do Covid para aqueles últimos, atualização da CID-10 provisória, tal, com os zeros. Mas acho que você não pegou isso, né? Porque a sua tese foi... A análise dos dados foi anterior a essa unificação. Foi, foi. Ok. Aí a gente entra, Adriana, que aí eu acho que a estatística está se admorando, melhorando e tal, e aí eu faço uma pergunta para vocês, na hora que a gente vai para a página da parte de estatística, eu poderia simplesmente pegar o número de ocorrências de OPCTIs do Covid, tipo assim, olha quantos atestados ocorreram, né? e o número e a proporção de afastamento de um grupo e subgrupo, proporção de afastamentos, quantos se afastaram por proporção. O que isso muda com relação a fazer essas equações estimadas generalizadas? O que ela te dá? Porque, assim, eu fiz um no tribunal dessas vezes que estava super feliz achando que ia mostrar que vacinar para a gripe estava associado a uma diminuição de absenteísmo. Para a minha surpresa, não esteve. Mas eu simplesmente fiz uma, o que o pessoal de medicina de trabalho orienta, que foi pegar proporção de afastamentos em dois grupos, número de dias absolutos de afastamentos dos dois grupos. E eu não consegui ver diferença nesse meu trabalho. Aí eu só queria entender assim, o que que essa ou estimações, igual o pessoal da educação, ou estimadas generalizadas, estimativas generalizadas, ela acrescentaria a esses dois índices, que são índices que existem no trabalho. Na verdade, um dos objetivos, a escolha desses modelos foi pela natureza da variável de desfecho. Então, quando eu sentei com o pessoal da logística, da estatística, foi justamente para tentar conseguir esse modelo, para conseguir fazer essa extrapolação melhor. porque quando se avaliava o que elas foram categóricas, binárias, e as amostras foram não independentes entre si. Então, nesse caso, o modelo sugerido foi esse, de equações estimativas generalizadas, para tentar avaliar melhor essa separação. A diferença entre... Aqui você está comparando os dois grupos, não é isso? Sim. Na verdade, eu queria depois, mas depois eu sinto com vocês, era ver se... Eu até refaria meu cálculo naquela época, talvez com esses... Se tivesse dado o suficiente dessa pesquisa que eu fiz, para ver se isso poderia mostrar a diferença. Então, você acha que essa... Usando essa equação, esse modelo, na verdade, ele, se houver a diferença, no caso, ele identifica melhor do que se eu fizesse proporções e fizesse um quadrado, por exemplo? Sim. a ideia foi essa. Inclusive, é por isso que foi a escolha desse teste de McNemar, justamente para ele avaliar essa questão das discordâncias, né, de um mesmo grupo. Então, é como se eu estivesse conseguindo avaliar o indivíduo com ele mesmo. Então, o definidor dessas, que não tem sido só o que quadrado, foi por essa característica da variável de desfecho e pela característica da amostra, de ser uma amostra não independente. Tá. E você, você assumiu como ele, a gente está comparando dois grupos distintos, um de 2019, um de 2020, que não são as mesmas pessoas, Não, 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 esse é que é a diferença. O grupo, como critério de inclusão, eram as mesmas pessoas que estavam em 2019 e estavam em 2020. Mas são as mesmas pessoas? São as mesmas pessoas, porque o critério, o critério de inclusão foi a pessoa estar na, na EPSER, os mesmos, enfrentando a, no mesmo ambiente, enfrentando, é, antes da pandemia, então, é uma amostra, eram os mesmos indivíduos. A gente, a gente acerta, sabe isso, porque era o mesmo identificador. Então, isso que assegura que eram amostras não independentes. Ah, então, quando eu vou com os resultados, Adriana, quando você fala que tem 3, 2, 32 mil, 69 mil trabalhadores, eu estou dizendo que esses 32 mil, é o 2019, eles se repetem em 2020. Sim. São os mesmos. Sim. Mas aí, mas não tem bachas, eles não vão embora, eles não se demitem, eles não são exonerados? Os que fizeram isso foram excluídos. Isso, a gente só manteve a amostra que estava... Os que se mantiveram. Então, na verdade, eu acho que você podia colocar isso nessa tese, assim, de fechar mais claro, dizendo assim, que o N da amostra foi baseado nos trabalhadores que estavam na EBC, na empresa, em 2019 e que se mantiveram em 2020. Foi isso, então? Foi, a gente... Ah... Eu não coloquei... nos critérios... Às vezes, passou batido, porque eu estava achando que deveriam ter Ns diferentes, mas, na verdade, não são. Você pegou a totalidade de trabalhadores que estavam em 2019 e que se mantiveram na empresa em 2020. Isso, exatamente. Não, não, então, então, aí, não, tudo bem, não, tranquilo. Eu estava fazendo um monte de Ns aqui, separados, por que não foi separado, mas agora eu já entendi. Ok, então, e você... Aí eu vi depois, Adriana, que vocês fizeram umas comparações para o sexo e tal, e eu fiz o questionamento se não valeria além da totalidade, como são doenças mentais, a gente sabe que é um desíduo comportamento diferente em doenças mentais de sexo feminino e masculino, se as abordagens para o sexo não seriam, não traviam alguma informação adicional, mas aí eu vi depois que você disse que não, que nos homens, no número de dias nos homens foi igual, foi isso que você chegou à conclusão? Não, o que a gente teve foi que o afastamento em homens foi menor por adoecimento mental e quando a gente fez a análise por gênero para adoecimento mental, os homens se afastaram menos do que as mulheres, né, e a duração global dos afastamentos, quando a gente compara o período antes da pandemia, com o período pandemia, foi maior dos afastamentos por, a duração dos afastamentos foi maior no grupo pandemia, né, em 2020 a gente teve o grupo maior, mas quando a gente avalia a questão, e aí tem alguns fieses que a gente vai tentar de melhor, porque acontece que a gente tinha uma amostra, a maioria eram mulheres também na amostra, então a gente tem algumas outras variáveis que podem estar interferindo nisso, são mais mulheres, por exemplo, tinha o grupo mais prevalente são técnicos de enfermagem, que é um outro grupo que também mulheres prevalecem, né, então essas outras abordagens a gente vai discutir mais na tese mesmo. Muito bem, ok. na verdade, assim, o número de afastamento do indivíduo foi menor no mundo, não o número global. Acho que foi isso que você colocou. os eventos, quando mais de um evento acontece com aquele indivíduo, porque ele pode se afastar mais de uma vez, aí o risco de afastamento por doença mental, por doença mental nos homens foi menor em comparação às mulheres. Entendi. Tá bom? Ok. De repente, eu acho que você poderia, é porque essa informação também, ela tem uma relevância, você poderia colocar aqui, ah, não, você colocou lá na frente o resultado. É, não sei onde alocar melhor essa informação, ou que foi feita uma comparação baseada em sexo e serviço teve alguma coisa relacionada com a idade, Adriana? Não, essa questão da idade a gente não avaliou. Outra coisa é que a gente tem uma idade muito homogênea, né, os funcionários da EPC, porque, assim, uma coisa que a gente ficou assim, porque a gente tem, trabalhando nos hospitais universitários, a EPC e a IJU, né, e ainda os terceirizados, e a gente não, assim, a idade média do funcionário da EPC é muito semelhante, muito pouco, eles estão dentro da mesma faixa ali, agora, RJU e terceirizados, a gente tem uma grande flutuação, mas aí a gente não teria a qualidade do dado, a gente tentou no começo ver como a gente teria acesso a um banco à RJU, é totalmente dependente da alimentação voluntária, digamos, ninguém alimenta direito, o da EPC é muito bem alimentado, RJU não, aí a gente achou que a idade, a gente não ia conseguir achar muita coisa, se a gente conseguisse também os RJU, o funcionário sobre a RJU, é possível que a gente tivesse uma avaliação melhor para a idade, né? Mas eu acho, Adriana, o início é que vocês poderiam explicitar isso, dizendo que é homogêneo, que a análise por idade e sexo, de alguma forma, isso não foi, assim, a gente sabe que o sexo com relação à saúde mental é diferente, e aí você viu algumas diferenças, tal, e ponto, agora, e a idade também, acho que isso influencia, eu pensei em idoso, certo? lógico que não vai ter idoso, então, mas então, a gente pode, você pode me colocar isso, de que, né, essas idades demográficas, eles foram, ou, no caso da idade, como as idades eram muito semelhantes, não deu, ou fazer mesmo o teste, ver se não deu diferença mesmo, e falar que não deu diferença, provavelmente, porque a idade dos lucros trabalhadores eram muito homogêneos. eu acho que foi feita idade sim, Adriana, tenho quase certeza, é porque assim, a gente está com uma parte aqui dos dados, e tem um outro estudo, que é o estudo de Covid direto, mas eu tenho quase certeza que foi feito também, mas a gente checa, e se não, a gente, logicamente, acho que é legal, focar nas limitações, né, Adriana, e aí, que é essa questão. Adriana, obrigado, isso, na SET, vocês colocaram, não sei se não é o objetivo do trabalho, né, sobre trabalho remoto, é porque tem tanta coisa para explorar aqui, que tinha um percentual X, e aí você colocou que 20%, eu acho que 20%, eu coloquei a próxima semana, 20% dessa força de trabalho, ela foi para o trabalho remoto, e que dá uns 7 mil trabalhadores, que eu acho um contingente razoável, e aí a pergunta que eu faço, se esse grupo remoto adoeceu da mesma maneira, só para você pensar se vale a pena, até por medidas de gestão, que você toca nessa questão de gestão, eu acho um absurdo, assim, muitas pessoas que podem trabalhar em casa atualmente, como Banco do Brasil, etc, etc, chamando todo mundo de volta, o próprio tribunal chamando todo mundo de volta, acho que isso não tem razoabilidade, durante agora, que a gente ainda está em um monte de questionamentos, um juiz mandando todo mundo voltar e voltar exatamente para quem se assustou, e eles estão funcionando. Mas eu acho que, se você tiver um dado, assim, sobre o adoecimento, de diferença de adoecimento num subgrupo, eu acho que isso não foi seu objetivo, mas é só você pensando em outras coisas a serem exploradas, que é, se você tem um contingente importante de pessoas que estavam em trabalho remoto, e um contingente presencial, e essas pessoas adoeceram de forma diferente, ou não adoeceram, e enoerceram por qual motivo, seria um outro dado, que talvez você pudesse agregar, e talvez seja um motivo de uma outra publicação, não exatamente essa relacionada à doença mental, mas pensar em gestão do trabalho, seria um outro dado, que seria um reforço de por que não deixar as pessoas remotamente. Bom, eu vi que as pessoas continuaram se casando, na pandemia, tudo bem, vamos lá, aí eu estou já na página 8, que foi igual, e aí essa tabela está muito espalhecedora aqui, essa é uma tabela que ela dá uma visão muito boa do trabalho, acho que você tem que procurar inserir, porque ela deixa as coisas muito mais claras, porque você colocou muitas coisas administrativas, e aqui a gente tem uma visão muito boa do que aconteceu, certo? Pvalho e tal. Então, o N lá em cima que eu fiz o questionamento, eu perguntei, o N eram os mesmos? Então, eu acho que o N é o mesmo, talvez fosse interessante você colocar o N absoluto aí embaixo, eu não sei, ou de alguma forma reforçar isso, que era o mesmo N nos dois, eu achei esse último parágrafo super interessante, ou seja, todas as doenças caminharam para um determinado lugar, mas eis que doença mental não caminha, e às vezes a gente se frustra achando que eles iam se adoecer mais, até por outros motivos, mas eles não adoeceram, na verdade, trancar as pessoas em casa está associado a não adoecer menos, mas a doença mental, ela não vai nessa linha toda e ela piora, ou seja, deixar eles trabalhando ou às vezes deixar recluso está associado a mudança de comportamento e adoecimento mental, que é uma coisa aí que esse parágrafo trouxe muito bem, aí a gente vai para esse gráfico, que é bem ilustrativo, todas de um lado, que é na página 9, e o risco aumentado do outro lado, que é um gráfico que deixa bem flagrante o resultado da sua pesquisa, aí a gente entra na página 10, já estou indo para o final, não sei se já ultrapassei o tempo, uma outra coisa interessante, no trabalho que eu levantei, é que as doenças respiratórias, as doenças musciales, afastam muito e você mostra isso no seu trabalho, talvez seja um outro paper ou alguma outra coisa que você possa fazer adicional, é que nesse gráfico a gente vê que são, se eu tivesse que pensar na saúde do trabalhador, eu tenho que gerenciar coisas que fazem com que eles a doença e se afastam, e quando eu penso isso, eu penso também nessa gestão do trabalho e na gestão social e econômica do país como um todo, e você vê que a respiratória, que no caso a influência, que no pré-pandemia seria influência, que a gente tem muitos casos de influência que é muito frequente, eles não são muito duradouros esses afastamentos por influência em termos de quantitativo de dias, mas eles são como ocorrência muito frequente, em todos os órgãos, em todos os órgãos públicos, mais de mil, a gente vê que isso impacta muito. E a outra, os afastamentos são por afecções ou condições muito esqueléticas, eu acho que o seu trabalho traz muito claro isso, ou seja, seja pandêmico ou não pandêmico, essas causas, elas despontam. E aí a gente tem as infecciosas que sempre fazem com que eles afastam mesmo. Então, isso é uma outra coisa, esse dado interessante que o trabalho traz. Bom, aqui era isso, e aí eu fico pensando, eu coloquei aqui, se o número de afastamentos e a duração desses afastamentos por doença mental, eles não deveriam ir para a sua conclusão. É, a gente pode colocar realmente na conclusão. Você colocou, as fontes indiretas, são... Ah, não, tá bom. Não, na conclusão numérico não pode não, você já colocou que houve aumento. Mas eu colocaria tanto em número de ocorrências quanto na duração de afastamentos. Então, eu tenho entendido na sua análise, ah, não, na verdade, acho que só os homens que duraram mais. É, do adoecimento mental. Quando a gente fala do adoecimento mental. E você não sabe, se os afastamentos de doença mental duraram mais na pandemia? Foram mais duradouros? Sim, foram mais duradouros na pandemia. É uma questão a se pensar também. Se vale a pena colocar entre parênteses em número e em número de dias e em número de ocorrências. Ele vai nos dois. São dois índices que a gente avalia, né, nesse ano de trabalho. São número de ocorrências dos afastamentos, é um número que às vezes tem muito, mas é pouco tempo. As psiquiátricas, elas têm menos afastamento do que as músicas esquelétricas, mas só para o paciente que se afastam, é que se afastam, as psiquiátricas demoram muito a ter condições de voltar ao trabalho. Então, elas impactam muito em número de dias, embora em número de... De afastamentos de ocorrência seja menor. mas em número de dias é imensamente maior. Bom, então, eu já tenho, por fim, Adriana, aí essa curva, essa curva, se eu só entender a curva, a curva, ela, mesmo pré-pandemia, quando eu pego um período de março a julho, eu tenho mais afastamentos do início, é isso? Sim, teve uma aceleração. No começo da pandemia, a gente... no pré-pandemia. Na verdade, o pré-pandemia, ele estava, era como se fosse o basal da gente, né? Era com o que a gente estava comparando o comportamento durante a pandemia. Mas é porque elas tiveram um comportamento descendente igual, e eu não sei, eu não esperaria, por exemplo, se eu pegasse março de 2019, que teria muito e depois fosse decrescendo, por que haveria de ter crescido? Mas aí, essa resposta talvez a gente não tenha, porque eu teria que ver padrões de afastamento anteriores ainda para ver se esse padrão de 2019 é sempre assim, ou se foi o acontecimento. Porque a gente teria que ter em março muito, depois em abril menos, e que na verdade a gente não vê muito isso, né? a gente vê eles mais ou menos equânimes, aí quando tem algum surto, sei lá, influência, tem um monte de servidor que se afasta, mas ela não faz um comportamento, assim, eu entendo, da pré-pandemia se explicou, o da pandemia se explicou, entendi, que teve aquele choque e tal, mas eu não esperaria, por exemplo, que em tempos normais, março tivesse muito, eu não pensaria, porque não teria motivo, assim, por que ter tanto e depois ir caindo em direção a julho, mas aí você vê que elas têm o mesmo traçado muito semelhante, que eu achei curioso e pensei que tivesse uma explicação, não no pandêmico, eu vi agora na nossa aula, que você deixou claro, mas no pré-pandêmico eu achei, assim, não esperaria, né? Aí eu acho que para ter essa resposta a gente teria que comparar com 2018, né? Porque aí com 2018 a gente teria que ver o padrão dessa curva fora do evento do pandemia, fora do evento que foi o... Reforçado no outro ano. Isso, eu acho que a gente poderia até fazer uma série histórica, e essa é uma coisa até para talvez outro trabalho, porque quando a gente foi obter esses dados, a gente conversou lá com o pessoal do Sochi, né? Eu lembro que a médica do Sochi, ela falou assim, ah, a gente tem uma flutuação aqui, ela colocou isso, né? No começo do ano a gente tem mais, ela ainda brincou, falou, não sei se é carnaval, se é páscoa, alguma coisa acontece, que cai, e aí ela tinha colocado isso antes, né, Adriano, quando a gente foi a primeira ela falou, tem uma flutuação tal, e aí só que a gente não sabe, porque ninguém nunca sentou para analisar, e é um banco gigantesco, bem organizado, é questão da gente ter disponibilidade, tempo para ir lá fazer isso, a gente pode pegar uma série histórica, né? A gente pode pegar uma série histórica e ver ao longo dos últimos X anos como é que se comportou, né, a curva de afastamento, talvez a gente tenha um evento aí, não sei, aí começo do ano só pensa em carnaval e em páscoa, o pessoal já emendou o carnaval, o nosso volta, em janeiro tem muitas férias, não sei, mas é o que eu achei curioso, é mais curiosidade, Adriano, Adriano, outra coisa para a gente terminar, olha só, eu fiz uma interrogação se não valeria a pena ir para a conclusão também, é que eu achei interessante esse gráfico de casos de Covid por 100 mil habitantes, mostrando que se os casos aumentam na cidade, as pessoas, os profissionais de saúde adoecem, aumentam o número de casos quando tem, assim, não necessariamente neles, mas eles sofrem, mas eu estou entendendo que esse gráfico mostra que você tem um aumento de casos, um aumento de afastamento de profissionais de saúde, com um paralelismo, um número de casos aumentando na cidade como um todo. A ideia que esse gráfico dá é que à medida que aquela sensação do enfrentamento do adoecimento, do problema de saúde vai chegando, isso vai gerando outros tipos de afastamentos que não necessariamente só pela doença em si do Covid, então do adoecimento mental, do adoecimento musculoesquelético, então a gente, aí tem também várias variáveis que podem interferir, então vai tendo o avanço da pandemia e o direcionamento do atendimento de saúde, então as pessoas, os afastamentos por outras causas podem surgir, porque o paciente que fica com medo de ir na consulta de rotina com o médico dele, aquele que tem uma doença crônica, então vai afastando por outras causas também. O paciente que tem que prevenir... A medida que o número de casos cumulativamente vai aumentando, o número de afastamentos do profissional, seja qualquer coisa, seja a causa, também vai aumentando. Isso, isso. E não necessário, é, que não é o Covid, porque a gente espera sim que não é o Covid, mas aí vem todo esse impacto que se chama de segunda e terceira onda do Covid, que são das doenças crônicas não transmissíveis, que como o foco do atendimento ficou direcionado somente para a pandemia, a gente teve todas essas outras doenças que foram represadas. E você não acha que isso seria um outro dado para concluir ou não? Você achou que seria um achado adicional, mas não tão relevante quanto os outros? É isso, você não colocou na conclusão? É, eu acho que eu tentei focar mais na conclusão naquele achado bem chave do objetivo, né? Mas... Terminamos, sucessos para você e com suas publicações, eu achei, eu acho esse trabalho, como eu expliquei no início, extremamente relevante, acho que é um dado relevante, a gente não tem noção do impacto econômico disso, não tem noção. No tribunal, eu estou falando isso, é 10 anos atrás, era R$ 560 dia de afastamento do servidor, assim, ao erário público de custos. Isso aí, em termos de orçamento, de erário, impacta muito, então ele tem uma relevância muito grande, acho que doença mental daqui para frente, acho que vai ser cada vez mais frequente, e a gente tem um outro dado, aqui não é só infecção, aqui não é só biológico, que é muito interessante. E achei a sua abordagem com relação às variáveis muito cuidadosa, achei que você teve cuidado de ver cada um desses textos, estudá-los em muito detalhe, e é isso. E aí, eu não sei se ajudei aí nos caminhos, mas eu acho que ela já está muito bem desenhada, viu, Adriana? Acho que é só seguir isso. Pronto. Muito obrigada. Eu já anotei todas as suas pontuações, as suas observações, e pode ter certeza que eu vou avaliá-las com muito carinho e atenção. Muito obrigada. E está gravado, né? Então está ficando gravado, depois a gente volta, né? Assiste o palco, né? Então assim, para a gente poder ver as coisas. Eu estou aqui falando, o Cleandro é o pai desse estudo, né? Então depois a gente vai falar disso, isso é o Guilherme que está na sala de pesquisa. Agora eu estou falando para ele aqui, o doutor Luton está falando um monte de coisa legal, depois a gente vai assistir e vai aqui dar uns paus aqui para poder absorver algumas coisas. Mas a gente lhe chamou para a qualificação porque eu falei, olha, Adriana, o doutor Luton vai pegando o seu pé e vai olhar essa estatística que a gente está olhando de dentro, a gente fica miope, né? A gente está nesse estudo já desde o começo, então é muito bom ter alguém olhando de fora com esse olhar cuidadoso para nos apontar o que a gente ainda pode melhorar nisso, doutor Luton. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, valeu-se como sempre. Eu vou agora, então, passar para o nosso próximo avaliador, nosso avaliador interno, que é o professor Rafael Boixá. Professor Rafael, muito obrigada por aceitar e queremos ouvir aqui as suas considerações. Ok. Estamos escutando bem? Está certinho, óbvio? Primeiro eu quero agradecer, né, tanto a candidata Adriana quanto o orientador Alícia. Muito obrigado pelo convite. É uma área que muito me interessa, né, que tem muita afinidade com a minha. Coincidentemente, eu participei de uma banca semana passada de um tema bem interessante que eu vou colocar ele mais para frente, que eu acho que pode ajudar também. Então, eu achei realmente, eu entendo que agora mudou, né, os programas, a qualificação está mais enxuta, né, bem mais enxuta. Então, essa que está muito enxuta também, eu achei. Porque normalmente a apresentação oral é um resumo do que vem escrito, né. No teu caso, pelo contrário. Então, a apresentação tem muito mais coisa do que o que está aqui escrito. a tua introdução, você fala muito mais da Covid e tal. Mas eu sei que na tese vai ficar mais bem detalhada, tenho certeza absoluta disso. Tem muita coisa que a gente tem colocado a Covid pensando em gerações futuras, né. Porque para a gente está tudo claro, né, o que é o Covid, o que foi, o que aconteceu. Mas daqui a 20 anos, alguém vai ler a sua tese, né, e vai pensar, mas como será que foi assim mesmo? Então, eu acho que na introdução você vai ter que delimitar melhor o que é o Covid no contexto cultural. Tem uns detalhezinhos de português que a sugestão minha, tipo na introdução mesmo, você começa o segundo parágrafo com um no entanto. No entanto, normalmente é depois de livro, ou pode vir depois de ponto também, mas no mesmo parágrafo. Porque no entanto, dá uma ideia de você estar seguindo mesmo o raciocínio. Então, não é legal você colocar em outro parágrafo. Entendeu? Onde vieram, são conselhos assim de português, eu acho que não é legal você começar um parágrafo no entanto. No entanto, tem uma ideia de conexão com a ideia que você já estava falando antes. Então, não separei o parágrafo aí. É só uma ideia. Na justificativa também, assim, você começa, o enfrentamento da pandemia teve como consequências. O enfrentamento é singular, não poderia ser como consequência. ao não ser que você colocasse o enfrentamento da pandemia teve como consequências, ou como uma das consequências, mas do jeito que está, me parece que o consequência tem que concordar com o enfrentamento. Então, tem que ser no singular. Beleza? Sim, tranquilo. Só um detalhezinho que eu sei que você vai fazer a revisão na hora da tese. Tem muitas coisas aqui que eu tenho certeza que você não colocou por causa do espaço, né? Você vai ter que colocar na tese. Tipo, a aprovação do comitê de ética vai colocar na Inex e tal. Agora, uma coisa que é importante, você não colocou aqui, mas eu acho que aqui já tinha que estar na página 4. Quando você cita os cílios, no final do segundo parágrafo da página 4, você cita os cílios e aí você coloca só número e letra, né? acho que ninguém sabe isso de cor, né? Então, assim, para quem lê e não ter que ler também o CID para descobrir o que é J11, eu não tenho nem ideia. Eu sei, mal sei os números da minha área que é se alguma coisa, né? Então, assim, você vai ter que colocar isso na sua tese. Aqui não tem, não sei se você está pensando nisso, mas é uma dica que eu estou dando. Você não pode deixar só essas letrinhas soltas, os códigos do CID, porque ninguém é obrigado a decorar o código do CID. Na verdade, eu acho uma perda de tempo caramba, você ficar guardando para a memória decorando o código do CID. Então, você vai fazer uma tabelinha ou explicar a cada código o que é isso, tá? Porque, especialmente quem não é da área médica, eu sou da área médica e eu não sei, porque eu sou o seu da minha, do meu CID. Entendeu? Então, é importante você entender o que é cada coisa dessa porque você não tem que abrir um outro livro, tem que ir na internet para descobrir o que é que se diz e dizer aqui com o D34. Entendeu? Então, isso é importante você colocar. Com certeza na pese tem que ter. Beleza? Também, o CID, eu vi que você não colocou ele nas suas referências lá atrás, tá? Tem que pôr o CID 10 nas suas referências. Isso também, eu sei que você vai pôr na sua pese, mas o CID é um livro da Organização Mundial de Saúde que não está nas suas referências. Então, você citou ele aqui e obrigatoriamente ele tem que estar nas suas referências. Essa 10ª edição que é a edição que você citou da CID 10. É como eu estou falando, eu sei que para todo mundo resumir que é um modelo que você queria, só não tinha a ideia, essa ideia para o ideal mesmo. Agora, na tabela 1, que aí eu fiquei meio confuso mesmo, vamos lá, para a página 8, aí já entrando muitos resultados. Na tabela 1, então vamos lá, vamos tentar esclarecer, se eu for a tabela 1 não seriam os resultados, né, comparando antes, pré-pandemia e durante a pandemia, e aí você fez uma análise estatística com o odds ratio e com o valor de P, então, elas seriam, né, os fatores relacionados à saúde e não relacionados à saúde. Na primeira linha seriam os relacionados à saúde, não é isso? E nos outros seriam não relacionados à saúde, não é isso? Perfeitamente. Então, é essa a pergunta que eu faço. Os transtornos mentais você colocou dentro desses relacionados à saúde, ok? Sim. Tá. E, por exemplo, por que que aborto e complicações não está dentro dos relacionados à saúde, já que são relacionados à saúde e não ligados ao convite, né? Sim. A questão, nessa questão aqui, era justamente no sentido de, na primeira análise que a gente fez, esses pacientes, uma análise dessas pacientes porque ele teve, foi um valor menor de significado estatístico. Estão me escutando? Estou sim, mas a minha dúvida é por que que você, não sei se você, ou não classifica aborto e combinações como relacionados à saúde? Sim. Porque eu acho que lá, ele é relacionado à saúde, mas quando foi feita a análise, tinha esse grupo e ele estava destacado, então a gente acabou mantendo esse destaque no banco de dados. Então, é só uma questão para pensar. essa é uma questão para a gente pensar, porque eu não sei se, e também não sei se acidentes ou ocupacionais ou ocupacionais tudo bem, pode ficar fora, mas eu acho que aborto e complicações são questões médicas relacionadas à saúde, não relacionadas diretamente ao COVID, que seria esse o primeiro ano. Ou seja, eu acho que é verdadeiro. E eu acho também que talvez valesse a pena se separar as doenças mentais, mas você quis colocar tudo bem, as doenças mentais são doenças relacionadas à saúde e não é diretamente a princípio. Na verdade, não é diretamente, não é diretamente, porque já tem estudos que mostram que o próprio vírus causa doenças mentais, como depressão e tal, no momento adulto da infecção, então seria uma consequência direta do COVID, então também acho que você tem que colocar na discussão, porque aqui você está deixando claro as doenças mentais, que são as, está no teu letrinho A lá embaixo, não diretamente relacionadas à infecção do COVID. As doenças mentais têm estudos que mostram que a fase aguda mesmo da infecção pelo COVID pode dar os vírus, em si, com algum tipo de encefalite, alguma coisa com redução de sintoma mental. Só para colocar depois nas suas discussões, eu acho que vale a pena. não excluir 100%, a doença mental é 100% não causada diretamente pelo COVID. Eu acho que isso a gente não pode afirmar com certeza, que ela é 100% não causada diretamente pelo COVID. Tá bom? Então, essa tabela, eu acho que esses pontos aí ficaram importantes ser bem delimitados, debatidos, nem discutidos. Então, aí na figura, na página seguinte, na figura 9, você mostra que as doenças mentais destoaram do resto, né? Isso que você deixou bem evidente. Eu sugeriria também, eu não sei se você tem isso, mas é porque para a gente da psicologia, doença mental é tanta coisa diferente, é um balaio que envolve tanta coisa, desde a questão relacionada à droga, doença mental, retardo mental, doença mental, depressão, doença mental, estrofrenia, doença mental, doença mental, então, é muito heterogêneo o que a gente chama de doença mental. Se tivesse como estratificar, né, no CID da psiquiatria, você tem F de 0 a tanto e tal coisa, de 10 a 20 e tal coisa, de 20 a 30 e tal, talvez estratificar, né, que tipo de doença mental que você está falando aí, a doença mais prevalente. Eu não sei se você tem esses dados, né, não sei se foi dividido por CID de doença mental nessa coleta desses dados, você não coloca isso, mas se foi, se você tem esses dados, eu acho que valeria a pena fazer essa estratificação de quais doenças mentais foram as mais prevalentes, porque é muito heterogêneo isso, entendeu? Eu acho que valeria a pena. Já que foi um dado que destoa, né, se fosse mais um dado, beleza, mas como é o dado que destoa do resto todo, então vamos, vamos investigar melhor esse dado, tá, estratificar ele melhor, eu acho que vale a pena. E aí, entra o que eu posso te passar, se você fizer um trabalho que foi muito legal, foi a monografia de conclusão da residência, de uma residente nossa lá da UNB, que ela, por exemplo, você não é passada, a monografia inclusive, que ela fez um levantamento estatístico de dados de suicídio durante a pandemia no DF, tá, e muito interessante os resultados, porque diminuiu o número de suicídios no primeiro pico da pandemia, e aumentou muito no segundo. Então, isso levou a margem a uma série de interpretações, tá, a discussão foi bem legal, depois se quiser eu te passo, mas eu acho que valeria a pena você colocar esses dados também, sabe, você citar, apesar dela não ter publicado ainda, mas já foi uma monografia de conclusão de residência, você pode citar como monografia de conclusão, e foi muito bem elogiado esse trabalho dela, e muito interessantemente chegou a essa conclusão, coincidindo, ela realizou mês a mês, a pandemia inteira, o número de suicídios, basicamente foi isso, e ela fez um gráfico, uma análise estatística, e tudo, e aumentou, diminuiu com a primeira onda, e aumentou muito com a segunda onda, cronologicamente coincidindo, e várias explicações para isso, talvez o isolamento inicial, lá naquele iníciozinho, foi até um fator de proteção, mas depois foi um fator de desgaste, também o suicídio, a gente sabe que não é de imediato, a pessoa fica deprimida, o suicídio não é o primeiro sintoma, os primeiros sintomas são aqueles de tristeza, anedonia, choro e tal, o suicídio é um desfecho, então também pode ser isso, pode ser que o suicídio venha na fase mais final da pandemia, mas eu achei um trabalho interessante, eu acho que o Marília Atena enriqueceria a sua discussão nessa, como a questão mental chamou muita atenção no que é o seu resultado, eu acho que enriqueceria, depois se quiser eu te passo o contato dela. Tá, obrigado. Essa é a traficação possível, na página seguinte, na tabela 10, desculpa, na figura, que tem na página 10, na figura 2, aqui é o seguinte, eu faria uma tabela igual você fez a tabela 1, com o número absoluto de cada doença, antes e durante a pandemia, com análise estatística, com o Rage, e com o valor de P, eu acho que ficaria legal, mas não é obrigatório, mas não fazendo, colocar só quando você colocou assim, não está muito bem, embora esteja um pouco descrito no texto, mas quando você coloca uma figura dessa, você tinha que colocar pelo menos um asterisco, em quais delas foi estatisticamente significativo, quais não. Entendeu? Você está comparando todas as doenças com o período pré e durante a pandemia. Mas assim, olhando no olho livre, sim, a única coisa que a gente consegue ver é que nas mentais é diferente, mas você não consegue ver se foi estatisticamente diferente, então você poderia colocar aquele asteriscozinho nos que mostra que tem P menor ou igual a 005. Para quem olhar essa figura conseguir ver essa diferença aqui com estatística, essa daqui já não foi. Tá? Tá. Eu acho que isso, uma figura como essa que você está fazendo uma análise estatística, a gente não pode deixar só no horômetro. Ah, aqui tem uma grande diferença na barra, aqui tem uma diferença menor. Você tem que colocar o que foi estatístico, o que não foi. tá bom? Isso seria interessante. Eu faria, como você vai ter tempo, vai ter espaço para fazer, eu faria as duas coisas, eu faria uma tabela com o número de cada um e a ilustração para a pessoa ter essa visão dimensional da diferença em cada doença, porque isso são, talvez, os dados, estão entre os seus resultados mais relevantes, né? Então, é melhor deixar bem evidente, bem claro. Esses são os pontos que eu mais chamaria de atenção. Os resultados eu achei bem interessantes, é algo que vai dentro do que eu imaginava, e é muito legal você ter documentado isso, né? Eu acho que agora é isso, é enriquecer com esses detalhes para fazer uma tese bem bonita mesmo, bem como merece ser, né? Bonita não é ser não é um nome grande, não, né? Uma vez eu participei da defesa do Zaconeta, eu fui da banca, não sei se vocês conhecem o Zaconeta, que é de antologista lá da Galvê, que é da banca dele, o doutorado. E ele, a dele foi bem chuta mesmo, a defesa. Aí ele até brincou que a defesa do, que o Watson Creef, quando escreveram a bíblia, o playa do DNA, fizeram isso em uma folha. Então, é ligado pelo minóvel por isso. Então, claro que o tamanho não é sinônimo de qualidade, mas acho que com a defesa de doutorado, vale a pena a gente enriquecer, sabe? Tanto a introdução, com aquele aspecto histórico, para essas tabelas, essas gravuras. Esse tema é muito interessante, é um tema que vai ficar com a história. Daqui a 100 anos, igual a gente quer descobrir a gente, na hora eles vão querer descobrir sobre o Covid, daqui a 100 anos. Então, é um tema, e é uma tese de doutorado que vai ficar arquivada em uma universidade de ponta, então vai ser uma fonte que pesquisa, com certeza, para o futuro. então acho que vale a pena detalhar bastante isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, assim, a gente está bom pensando também nisso, você fez a discussão na tua apresentação oral, mas não colocou a discussão aqui nessa monografia que você escreveu para a gente. Deixa eu fazer uma parte aqui, talvez seja importante, é o seguinte, o formato do documento de qualificação do nosso programa, ele é de até 20 páginas e não inclui a discussão nem referências, então acabou incluindo, mas é o formato do nosso programa, é diferente da tese, então a tese é o documento maior que tem essa introdução, mas ela não colocou aqui porque é o regramento do nosso programa, então a gente não inclui discussão na qualificação porque são até 20 páginas, na verdade a ideia é uma introdução de duas, dois a três parágrafos, os objetivos focar em resultados parciais para que a banca possa dizer, olha, você está indo ou não está indo no caminho? Essa parte toda da forma lógica super importante vai para o documento final, esse aqui nem fica arquivado, esse documento ele vai a qualificação não arquivamento do documento. Não, mas a pergunta não foi essa não, Luiz, foi porque ela colocou a discussão na apresentação oral, entendeu? Porque a apresentação a gente tem aqui, no documento a gente só tem de páginas, então na qualificação a gente tem aqui, no documento, por regra a gente não tem, mas na apresentação você tem tempo, você pode fazer, se couber em 50 minutos, eu só me chamo de atenção porque uma coisa ficou diferente da outra, entendeu? Não é que está certo ou errado. E também assim, caberia aqui, porque na verdade o dela deu 13 páginas, 13 e pouquinho, ainda tem mais 7 páginas aqui que daria para colocar, mas assim, não usou a gente, não usou 13. eu acho que assim, isso não está errado, você quis colocar o norte, eu acho que para mim, para o outro professor, deu para a gente ter uma ideia, deu para saber o que é realmente o que você está pesquisando, o que você está querendo fazer a sua tese, e isso a gente vai debater, é só me chamar de atenção um pouco dessa diferença, que aqui você não colocou a discussão e aí na fala você colocou, eu acho que deveria ser igual, você passou para a gente o que você falou, se vai ter ou não uma discussão, aí é, 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 mas isso não é nada, nada relevante, o que é mais relevante foram essas questões que eu te falei, sabe? Eu acho que essas questões de, mesmo aqui com a filografia, deveria ter, né, a citação do CIF, com que a citação que você está, é, redundantemente falando, você tem que colocar nas referências, né, e o CIF é um livro, né, o CIF tem que ter, é, acho que basicamente o que eu poderia sugerir é isso, eu acho que está, está realmente, é um trabalho, como eu falei, com certeza vai ser fonte de consulta para alunos do futuro, gerações futuras, tendo em vista a importância do tema, tudo isso, né, que a gente viu agora nesses dois anos, então, quanto mais bem feitinho, mais agradável ser a leitura, vai ser melhor para quem pesquisar no futuro, né, então, aí o que eu queria ver contigo, para terminar, essas perspectivas futuras, porque na tua perspectiva futuras aqui, você fala em elaboração da tese no segundo semestre de 21, né, e nós já estamos no primeiro de 22, e aí, como é que está isso, como é que está apresentamento para defender? Então, na verdade, está o escopo da tese, a gente já está escrevendo, baseado, a gente já fez o artigo, então, está ampliando justamente esses pontos que precisam ser mais, melhor, mais detalhados na tese, agora, a questão da defesa, realmente, a gente está programando mais para frente um pouquinho, seguindo as etapas, né? Você está dentro do caso, tranquilo, você não está enforcado no limite de prazo? não, 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 ela está no quarto semestre, ela está no limite do programa, é, ainda tem uns quatro semestres, É que a qualificação acontece até o quarto semestre, né? Então, o aluno qualifica no programa até a metade do programa e ele defende até o oitavo, então, ela está qualificando exatamente no momento da qualificação que é metade do programa, aí tem dois anos, mais dois anos se ela quiser para defender, né? É, então, eu acho que eu devia ter colocado isso aqui, então, na perspectiva futura, sabe, a elaboração da tese segundo semestre de 21, eu devia ter colocado segundo semestre de 22, segundo semestre de 22, que confunde um pouco também a gente tem. É, na verdade foi um erro aí, porque era 22, segundo semestre de 22, aí realmente ficou, foi o erro na hora que passou, batido, apesar das revisões. eu acho que assim, muitas coisas já foram ditas, né, praticamente, o que eu tinha que poderia sugerir é isso, acho que vale a pena, se quiser, eu te passo essas situações que eu falei, desse trabalho de suicídio, acho que é muito a ver, essa estratificação das doenças mentais é realmente importante, se você conseguir, doença mental, como eu estou falando, é um balão de coisas muito heterogêneas, e também essa questão de dar uma pesquisada nesses artigos que citam possíveis complicações agudas psiquiátricas durante o período da infecção pelo Covid, sabe? Não o posso, realmente, também seria interessante você citar nas instituições. Tá. Acho que só isso, basicamente é isso que eu queria acrescentar. Tá ótimo, então, muito obrigado. todas as suas observações realmente vão contribuir, a gente vai conseguir deixar a tese bem mais robusta. Muito obrigada. Obrigada, por ter contribuições. E como a gente está com o tempo, embora a nossa, a suplente não participe normalmente, já que a gente tem os dois membros da banca aqui presentes, mas a Daniela está aqui com a gente, acompanhando desde o começo, Daniela, eu vou abrir, então, para você para algumas breves observações, tá bom? Então, obrigada também por sua participação. A Adriana me falou muito de você e está muito feliz por você estar aqui. Eu que agradeço, Lice, o convite, peço desculpa pelo atraso, tive que entrar inicialmente pelo celular, meu computador não conseguiu conectar, não sei o que aconteceu, mas eu consegui durante a participação entrar, eu ia conectar, que se for melhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Adriana, não é a minha área, fica o meu vídeo direitinho, está dando uma época? Vim, está com o microfone aberto. Deixa eu fechar o meu aqui, talvez. Acho que é por isso. Ótimo. Primeiro, eu queria parabenizar a Adriana pelo trabalho, não é a minha área, eu sou gastroenterologista, é patologista, é endoscopista, não tem nada de doença psiquiátrica, das questões de COVID, mas assim, eu acho que todo mundo participou ativamente desse período de pandemia e eu achei muito interessante o trabalho, fiquei realmente surpresa com o tamanho de dados que vocês analisaram e eu quero parabenizar. Eu não conhecia essa linha força, eu acho que na sua tese você vai explicar melhor sobre isso, acredito que tenha sido um grupo de trabalho voltado para observar essas questões do COVID e absenteísmo de trabalho e outras coisas, então acho que isso aí ficou, a gente pode explicar melhor, você pode explicar melhor na tese, eu acho que isso aí vale a pena, porque para a gente que é de fora, principalmente para o leigo, para mim ficou, eu fiquei sentindo assim, uma falta do que que é essa linha força. Eu queria também dizer que eu estou muito feliz por ter visto todas as suas publicações, as revistas de peso, parabéns, eu acho que é um tema que cabe mesmo, muita publicação, porque para a gente é uma coisa nova, que daqui a 20 anos ainda vai estar se falando em pandemia, a gente nem sabe se vai se deliver dessa COVID-19, então acho muito interessante e assim, eu acho que as publicações são, como é que eu falo, a cereja do bolo de qualquer pós-graduação, então parabéns mais uma vez. Eu fiquei na dúvida também, assim como o doutor Wilton, do que foi prospectivo, do que foi retrospectivo. Eu tenho certeza que vocês vão esmissar isso na tese, mas fica aqui, minha observação, acho que eu acho que vale a pena você explicar melhor isso. As equações da parte lá de estatística, para mim, é um grande mistério, por mais que eu tenha tentado aprender, ainda é um grande mistério para mim, mesmo tendo feito minhas pós-graduações, e eu acho que para o leigo, na tese, isso tem que contar, porque realmente são testes, equações que eu não conhecia. Então, pelo menos para você explicar melhor o que cada uma quer ver e por que seria melhor, por exemplo, do que as equações mais simples que a gente usa. Então, eu realmente queria que você me explicasse melhor isso na tese. Eu achei super interessante essa questão de você ter o afastamento por categoria, e eu queria entender dentro das categorias, tanto de saúde, quanto as administrativas, não saúde, qual foi a categoria que mais se afastou? Para a gente ver se tem alguma relação com a condição de trabalho deles, né? Então, imagino, por exemplo, que o fisioterapeuta, ele tenha tido uma atuação muito importante durante a Covid-19. Ele se afastou mais do que o médico, o que tinha se visto? Todo um exemplo, né? Mas eu acho que isso aí também seria uma coisa que viria a agregar. Um dado extra, que eu acho que não era o seu objetivo, mas foi muito interessante, foi você ter visto a maior prevalência dos casos, na época de maior prevalência dos casos, também a época de maior afastamento dos profissionais. Isso é muito interessante. E aí discutir, né? Claro que vão ser discussões que a gente não tem muito ainda um embasamento, mas foi por sobrecarga de trabalho, foi por adoecimento mental, o que que realmente aconteceu com esses pacientes? Ou eles adoeceram por excesso mesmo de estresse, com doenças reumatológicas, fibromialgia, e doenças relacionadas à parte músculo-esquelética, que a gente viu que tem uma prevalência grande. Então, eu fiquei curiosa nesse seu dado extra, que cabe até, de repente, uma publicação do que aconteceu com esses pacientes, na verdade, com esses profissionais que viraram pacientes. Eu achei isso bem interessante. Das doenças mentais, como o doutor Rafael falou, é um espectro enorme que a gente tem na psiquiatria. quais foram as doenças que mais acometeram essas pessoas? Eu fiquei curiosa, depressão, ansiedade, o que que aconteceu com esses pacientes? E também cabe uma outra publicação, que eu acredito que você até vem em curso, dessas doenças mentais, qual foi, o que que a gente pode contribuir para o enfrentamento de uma nova pandemia para poder evitar essas doenças mentais? Qual foi o tempo de afastamento desses pacientes? eu acho que isso aí é bem interessante, porque contribuiria numa próxima situação pandêmica da gente saber como evitar essas doenças mentais que foram tão prevalentes. Então, assim, Adriana, eu não tenho muito a que acrescentar depois de dois especialistas falando tão bem, né, com a sua orientadora, que eu tenho pouco contato, mas sei que a Lícia é muito renomada, inclusive orientou vários amigos meus e eu tenho, assim, muita admiração por ela. Eu só posso dizer que eu achei tudo muito bom. o fato de ter sido bem conciso essa questão da qualificação, eu entendo que isso aqui é só um preparatório de uma tese e que o papel da gente é aqui te dizer o que que a gente pode te dar, estando do ponto de vista de fora, né, da situação de vocês que estão muito envolvidos com a tese, a gente até enjoa, né, chega no final assim a gente não acaba, a gente enjoa da tese, né. Então, assim, estando de fora, o que que a gente pode te sugerir para complementar a sua tese, para ficar mais completa ainda, mas eu achei que está tudo muito bom, acho que as suas publicações são a cereja do bolo, quero te parabenizar mais uma vez, parabenizar a Lícia e dizer que estou à disposição para que puder ajudar, que foi um prazer, uma honra estar aqui hoje assistindo a sua tese e quero estar no dia da defesa final. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, mas pode deixar que eu coloquei. Muito do que a gente teve, às vezes, dificuldade de explorar o dado da correlação com a prevalência é porque a gente não tem isso na literatura em termos de Brasil, né, e quando você faz o paralelo com o exterior são realidades em que eu não tenho como comparar o absenteísmo num hospital de Londres em que ele atende um N menor que ele tem uma outra condição do trabalho, então ficam coisas muito distras. Talvez agora que a gente já tenha um pouco mais de publicações a gente já consiga encontrar mais artigos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente observou que quando na busca por referência da literatura esse artigo dos bombeiros foi o que mais se aproximou porque eles estudaram exatamente em 2020 esse período da pandemia que a gente estudou que foi justamente e eles observaram acelerou também no começo e depois inverteu a curva teve menos afastamento. Então, assim, muito do que a gente tem ainda dessa questão dessa correlação é porque a gente tem muita publicação internacional mas em situações muito diferentes muito dispares da nossa e a questão nacional que a gente tem é que dentro do nosso próprio país as situações são dispares. Então, quando a gente vê a representação da EPSER a gente vê uma representação por exemplo muito forte no Nordeste e já das outras regiões a gente já não tem tanta. Então, esse é um aspecto também que a gente coloca como até um dos viés do trabalho porque é um viés que avalia o hospital universitário que já é um atendimento interiário mas que é um ambiente que você tem a pesquisa acadêmica é diferente daquele da pressão assistencial que a gente tem num serviço predominantemente assistencial que nem o SUS que a gente a nossa pressão é outra a nossa condição de trabalho é pior ainda. Então, quando a gente faz a correlação por mais que tenha a prevalência no hospital naquele hospital daquela região que tem o hospital universitário tenha impactado a gente não consegue pôr bem ainda nessa medida a gente tem que ver se pesquisa mais encontra mais artigo colocando esse contrapeso da estrutura assistencial mesmo. Então, esse foi um dado que eu procurei e esse eu não encontrei mas a gente procura mais um pouco que agora já deve ter mais coisa. Perfeito. Daniela, muito obrigada pela participação então, assim como eu falei ali a gente vai estar gravando depois a gente vai reavaliar tudo. Eu vou fazer agora minhas considerações como presidente da banca e primeiro lembrando mais uma vez a gente está numa qualificação no nosso programa a qualificação acontece no meio do processo a maior parte dos alunos não vai ter os dados prontos ainda então quando o aluno qualifica na metade do programa é para a gente saber se ele está no rumo se o que está fazendo está indo está indo bem e muitos alunos não têm nem resultado na qualificação você pode ter basicamente descrição do método da coleta de dados que a gente tem metade do tempo ainda no caso meus alunos eles sempre apresentam já resultado Adriana por exemplo está pronta para defesa Adriana está pronta para defesa Adriana tem o material pronto as análises estão todas feitas a gente tem o artigo praticamente aceito por uma revista a dois está só assim já está na última rodada de correções então uma vez o artigo aceito a regra do nosso programa é uma publicação a um a dois ou duas publicações acima do de B1 pelo menos então ela vai estar pronta para defesa então a gente acredita que ela defenda quando for confortável para ela mas nesse semestre que vem ou no máximo no começo do outro então foi muito bom trazer aqui os resultados pelo menos uma parte deles né porque tem muitos resultados e a gente poder discutir aqui a Adriana é uma aluna de doutorado que ela é uma aluna muito madura muito inteligente muito dedicada muito proativa então é uma aluna que participou intensamente desde o desenho desse processo como todos os outros estudos COVID a gente teve que desenhar muito rápido começar muito rápido então são várias como a Daniela perguntou contextualizando Daniela quando começou a pandemia o hospital universitário convidou Cleandro que é o colega de reumatologista e a mim para compor um comitê COVID então a gente convidou profissionais de várias áreas e compusemos um comitê para pesquisa em COVID né diferente além do COE de enfrentamento o comitê de pesquisa então nós tivemos parte da nossa carga horária lotada nisso a outra parte ficou lá na assistência né fomos para o ter COVID e tal mas parte foi lotada aqui para um delineamento de estudos então foram delineadas várias linhas então a gente tem por exemplo a linha chamada Target que é uma linha para estudos de biomarcadores relacionados a COVID que já tem uma série de trabalhos saindo dela a gente tem a linha Proudest que avalia tem a linha Pregnant avaliando gestação em COVID e Born parto e agora child desenvolvimento dessas crianças que já vão fazer dois anos né a gente já acompanha todo o desenvolvimento neuropsicomotor a gente fez a linha lógica de doença reumática que são os nossos estudos temos a linha Force a linha Force é a força de trabalho então a gente avaliou Force One é o impacto direto sobre o protocolo de testagem com RT-PCR para ver o quanto isso diminuía o afastamento do trabalho o New Force falou que realmente aconteceu a gente não teve o protocolo como deveria acontecer e os afastamentos foram bem superiores ao que deveria ter sido e a gente vai ver quanto isso custou em todos os aspectos o Force Two é essa linha da Adriana a gente avaliou aí num cenário maior o cenário de CEP todos os afastamentos não COVID a gente tem um outro braço do estudo sendo feito por outro grupo que é afastamento COVID direto e a gente avaliou os afastamentos indiretos com esses destobramentos a gente tem o Force Mental que é um estudo de saúde mental que é uma outra área toda que aí algumas dessas perguntas do professor Boixá vão estar avaliados no Force Mental e a gente tem o Force Fellow que o professor Boixá vai até inclusive participar essa semana ainda de uma das nossas mestrandas concluindo com a avaliação do impacto para a COVID na força de residentes no país todo então em termos de depressão ansiedade burnout tem vários aspectos então assim são vários a gente tem o COVID corta são várias linhas hoje temos 34 linhas diretas e indiretas em COVID com 16 alunos que entraram nessa seleção excepcional em 2020 para estudar COVID então é tem sido um desafio são agora 16 qualificações seguidas desses alunos são todos alunos como a Adriana são alunos que são profissionais da saúde são médicos e enfermeiros todos eles que estavam na assistência o tempo todo e que também estavam na pesquisa e conseguiam produzir esse trabalho que é um trabalho muito bacana tem lógico limitações como todos mas é muito bacana então a Adriana está de parabéns porque ela desenvolveu isso no contexto de todo o restante da vida acontecendo aí ela se desenvolveu como eu falei na captação dos dados ela entendeu profundamente o processo se envolveu nas outras linhas que acontecem ao mesmo tempo especialmente no Félon e no Mental e ela também aprendeu nesse período estatística até além do que a gente exige de um aluno de doutorado então ela está muito envolvida também na parte aprendizada estatística então eu acho que a Adriana está qualificando na verdade é uma aluna que segundo as regras no programa a gente poderia pedir defesa sem qualificação mas a gente resolveu cumprir o pré-requisito porque ela queria mais um tempinho mas ela está uma aluna já caminhando para a defesa eu agradeço demais os colegas que estão participando da banca aqui professor Wilton porque eu tenho imenso respeito que participou da minha banca de qualificação minha banca de defesa da época professor Pochac que o documento de qualificação tinha 400 páginas né professor Wilton então assim acho que foi até um dos motivos de R$1.000 foi um dos motivos inclusive da mudança do protocolo do programa para documentos bem enxutos na qualificação e assim professor Bochá e a Dani que voltarão com certeza em outras bancas eu queria parabenizar o nosso programa de pós-graduação em ciências médicas isso aqui é um feito todos os programas de pós-graduação da universidade praticamente pararam nesse período na seleção que a gente entrou só teve o nosso programa com seleção e assim o programa colocou 16 alunos do hospital fora os outros alunos que entraram numa seleção excepcional para poder seguir com esses estudos Covid isso acontece porque a professora Laila que é a nossa coordenadora ela é uma força motriz é uma pessoa do outro mundo com uma capacidade de realização inacreditável então a importância dessas teses que saem agora com publicações a dois a um múltiplas publicações reflete a importância e a consistência do programa que caminha para a nota 6 agora bem eu tenho que parabenizar o grupo todo são muitas pessoas esse não trabalho individual não trabalho só da Adriana é um trabalho imenso e a gente se imbricou uma linha na outra então é um grupo só o Proudest hoje tem 50 pessoas trabalhando em pesquisa todo mundo voluntariamente então é uma força tarefa muito grande e eu queria sobretudo parabenizar e agradecer em nome de todo o time o Cleandro o Cleandro é o nosso colega aqui reumatologista por incrível que pareça aluno de doutorado do programa também não conclui o doutorado mas já já está orientando esses trabalhos todos o 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 aliás esses esses linhas todas forças foram desenhadas pelo Cleandro ele desenhou o projeto a forma de coleta e fez análise estatística né o que é uma coisa muito bacana então o Cleandro que eu não sei se entrou aqui porque ele estava em uma reunião mas toda a gratidão pelo empenho dele e a paciência de realizar tudo isso e a gente tem a outra linha que é com o professor Everton da economia né Adriana que você citou ali então a gente tem o force economy também né pra gente ver doutor quando você falou que um dia de afastamento custa 600 reais no caso do tribunal então a gente vai quantificar isso quanto custou esse afastamento né então a gente tem o force economy a gente viu o significado do delay dos procedimentos né a gente teve mais de um milhão de procedimentos eletivos né adiados durante um período x de avaliação e a gente vai avaliar o quanto isso custou e quanto tempo vai voltar pra ter pra gente conseguir colocar a fila de novo andando aqui com dados do SUS né como tu bem eu pra mim é um orgulho imenso orientar esse trabalho especificamente orientar a Adriana Adriana eu tenho uma história com ela muito longa tenho muito orgulho muito orgulho por estar aqui por estar defendendo com essa capacidade por ser assim essa pessoa maravilhosa forte resiliente e assim só tenho só tenho orgulho e gratidão por você ter me escolhido também pra ser sua orientadora e agora eu vou pedir para o Ricardo nos levar para o recesso mas nós vamos pra sala agora de recesso pra gente discutir então Ricardo nos leve lá pro outro ambiente voltando então Adriana Adriana a banca deliberou aqui e assim esse foi decidido por unanimidade e aprovar sua qualificação então qualificação aprovada você pode fazer suas considerações finais aí antes da gente encerrar aqui a cerimônia bem primeiro eu queria agradecer a Deus né por estar aqui podendo fazer parte disso agradecer a Alicia que ao longo dessa nossa história de 19 anos tem participado de vários momentos da minha vida e desse também agradecer pelo convite realmente a atuação do Cleandro foi única sem ele realmente e o pouquinho que eu sei de estatística eu devo a ele e também a minha irmã não sei se ela ainda está aqui que tem sido assim um apoio único em todas as etapas também ajudando muito e estimulando e foi uma das pessoas também que me estimulou para esse caminho da docência então eu queria muito agradecer as pessoas quero agradecer também em especial a disponibilidade o tempo de cada um de vocês que eu sei que todos têm várias atividades e separaram um pouquinho do tempo da vida de vocês para me ajudar nesse processo agradeço cada uma das contribuições todas elas eu tenho certeza que vão deixar o meu trabalho a minha tese mais robusta e mais qualificada e agradecer realmente por essa oportunidade e todos que contribuíram para isso os colegas as colegas que estão a Rebeca que estava aqui que tem sido também uma fonte de apoio e incentivo e agradecer também o Ricardo que foi muito paciente comigo na organização aqui da sessão virtual todos os momentos então muito obrigada doutor Wilton saiba da minha admiração pelos seus trabalhos eu conheci virtualmente nas aulas do curso de docência da ESPIS e fiquei encantada com os seus artigos sobre educação e saúde agradeço também doutor Rafael nos conhecemos na disciplina de neuromodulação e eu ainda acho que a gente vai conseguir em algum momento trazer essa estimulação transcraniana e por corrente de uma forma melhor para ajudar as pessoas que não podem usar tanto remédio então isso realmente me tocou Daniela não tenho nem o que dizer por ter sido essa colega parceira nas lutas lá na secretaria e também fora da secretaria então muito muito obrigada a todos e agradeço pela aprovação espero ter realmente tem sido uma dedicação e tem sido um grande aprendizado um grande aprendizado mesmo muito obrigada a todos bem Adriana em nome da banca parabenizando parabenizando você da minha família tem tempo tempo né temos tempo vá com a tranquilidade mas a gente volta em alguns meses aqui para você finalizar o processo e receber seu título de doutor então parabéns mais uma vez vou então pedir para Ricardo está perguntando se a gente vai deixar pública a qualificação sim podemos deixar pública não foi dito nada que não possa ficar público pode ser útil para outras pessoas então podemos deixar só reforçar o agradecimento realmente a família meu marido que tem cuidado das crianças e dado todo esse apoio e a minha filhinha que está doentinha tadinha mas prometeu que não ia ficar usando a internet para não atrapalhar a defesa da mamãe ela está quietinha ali no quarto sem usar a internet para ajudar obrigada vamos liberar ela para usar a internet então então está certo vou agradecer todo mundo Ricardo pode encerrar a gravação e a gente se despede aqui gente obrigada para todo mundo até a próxima